Vou mostrar para vocês como é que se faz bife de carne mijada. Aqui, olha. Vai ser colocado cebolinha. Que é bife, bife de carne mijada. Ah, meu velho. É, rapaz, vocês nunca viram bife de carne mijada. Aqui, olha. Que é bife de carne mijada. Ah, meu velho. Vocês cortam o bife, né? Esse aqui é bife de boi búfalo. Ah, meu velho. Aqui, olha. Carne de boi bifo, olha. Olha, olha. Vê como é que é gostoso. Olha. Olha, vê que é gostoso. Hum. 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 É carne de bife de boi. De... Canijada. Como é que faz bife de canijada, caralho? Hum. 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 Bisco a mexada.